Eu posso ver o Teu poder, tomando conta do lugar. Querido Pai, sei que Tu tens os melhores planos para mim. Perdoa-me por todas as vezes que obstinadamente segui meus próprios caminhos. Deus, ensina-me a ouvir Tua resposta às minhas orações e então a obedecer, fazendo ou deixando de fazer exatamente aquilo que Tu ordenares. Que tenha o ouvido atento, a mente aperta, para ouvir a Tua voz atrás de mim, dizendo, Este é o caminho, ande por ele. Obrigado, Pai, por todas as recompensas maravilhosas que Tu tens preparado para mim. Senhor, sei que se tiver paciência serei mais completo. Sei que a ira destrói minha vida. Prefiro ter paciência em todas as coisas para que consiga ser uma pessoa íntegra e realizada sem nada perder, conforme a palavra do Senhor promete. Capacite-me para renunciar a toda a ira que há em mim. Não quero pôr em risco o processo que o Senhor começou em mim para tornar-me uma pessoa completa. Ajude-me a reagir com paciência às situações de minha vida. Ensina-me Teus passos para o processo de restauração. Ajuda-me a examinar onde me encontro em meus relacionamentos com os outros. Dá-me consciência de quando estiver magoando alguém e ajuda-me a corrigir meus erros. Faz-me o restaurador que Tu precisas que eu seja. Toma as feridas que outros causaram em minha vida e, a Teu tempo e de Teu modo, restaura-me a perfeita união com eles e ao perfeito descanso em Ti. Não posso receber Teu perdão se não perdoar os outros. Foi isto que ensinaste. Como é bom abrir o coração a Ti, expressarmos nossas alegrias, tristezas. Apresentarmos a Ti os pedidos que têm chegado aqui com tanta frequência. Teus filhos que estão enfrentando lutas com as doenças. Há tantos, Pai, que têm dificuldades financeiras, muitos desempregados. Outros mais enfrentam o drama da indecisão. Não sabem qual caminho escolher, que direção tomar. Oramos por estes de maneira especial hoje. Dê a cada um a sabedoria, o discernimento necessário para fazer a melhor escolha. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que cada um que esteja no vale da decisão tenha o coração aberto para receber a orientação mais segura e trilhar o caminho que conduz a vida. Acalma também, Pai, o coração aflito, ansioso. Há aquele que aguarda uma resposta, que espera um sinal, que clama com angústia por uma resposta imediata. Dê a paciência necessária, ó Pai, e a certeza e a segurança que tudo está no controle quando está em Tuas mãos. Sabemos, Pai, que nesse instante, muitos dos que fazem parte desse momento de oração estão passando por situações difíceis. Há outros em outras partes do mundo que vivem angustiados e com medo. Medo de atentados, medo de guerra. Pai, ansiamos pela paz. Queremos poder voltar a pensar em outro assunto que não seja a guerra, a violência, o terrorismo, o ódio, a vingança, o sofrimento dos inocentes, a fome das crianças, a doença de milhões. Encha o nosso coração com a Tua paz, com o Teu amor, com a certeza e a segurança que só Tu podes dar. Que bom reunir tantos amigos neste momento especial de oração. Numa época de frieza, de desamor, queremos rogar a Ti por nossos queridos. Estejas, bom Pai, presente no lar com a família de cada um que neste momento acompanha esta oração. Que a Tua paz reine em todos os lares. Que o Teu amor domine o coração dos maridos, das esposas, dos pais, dos filhos, para que haja harmonia, felicidade, bem-estar. Queremos pedir também pelas famílias que vivem o drama do desemprego, aqueles que não sabem como atravessarão esta noite e como será o amanhã. Ajude aquele Pai que está angustiado, pois precisa trazer comida, roupa, remédios e até o dinheiro do próprio aluguel. Abençoa, Pai, cada um. Responde à necessidade de cada um conforme a Tua vontade. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor. O Senhor é um Deus grande, poderoso, santo, bendito, majestoso. Não há outro Deus além de Ti. Nós temos a certeza de que quando invocamos o Seu nome, Pai, a Tua palavra diz, então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar, diz, com todo o vosso coração. Pai, que neste tempo, esta vida que ouve esta oração agora, curve a sua cabeça, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, clame pelo Senhor, ore buscando a Tua presença, e te encontre, Pai, porque a Tua palavra garante isso a cada um de nós. Pai, nós nos colocamos, neste tempo, diante do Senhor, com o coração contrito, quebrantado, com o coração cheio de gratidão, Pai, sabendo que oramos a um Deus que nos ouve, sabendo que oramos, Pai, para um Deus que se preocupa conosco, para um Deus amoroso e bendito. Ó Deus, eu apresento agora, diante do Teu altar, essa vida, Pai. Pai, eu quero declarar agora que todo o espírito de morte saia dessa vida em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade que é no sangue de Jesus. Eu declaro, Pai, esses pensamentos dissipados dessa mente, e que toda a influência do mal sobre esta vida caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro pensamentos de paz. Pai, eu quero declarar pensamentos de vida sobre esta vida, Pai. Vem com Teu sopro neste tempo, e traz mesmo uma palavra de renovo, de conforto e de alegria a este coração, Pai, e que esta mente seja mente de Jesus Cristo. Pai, que ela tenha essa mente renovada pela Tua Palavra. Há uma palavra no livro de Jeremias 29,11, que diz, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, e não de mal, para que tenhais um futuro e uma esperança. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra possa frutificar neste coração e nesta mente agora. Ó Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor envergonha os sábios escolhendo aquilo que o mundo acha loucura, e o Senhor envergonha os poderosos escolhendo aqueles que o mundo consideram fracos. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora por esse irmão e por essa irmã que está ouvindo esta mensagem neste tempo, Pai, e se encontra numa situação de medo ou até mesmo de timidez, no que se refere aos seus relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, que o Seu amado Espírito Santo, Pai, possa testificar Jesus, possa confirmar nesses corações, Pai, o quão amados são e o quão importantes e preciosos são para o Senhor, Pai. E este amor, Pai, essa certeza no coração, eu creio mesmo, Pai, que frutificará e trará um novo tempo para essas vidas. Pai, nós queremos, neste tempo, apresentar cada uma dessas vidas que se sentem sozinhas, angustiadas e sofrendo verdadeiramente com isso. Pai, em nome de Jesus, que essas vidas possam ter a certeza de que o Senhor é um Deus presente, de que o Senhor está conosco todos os dias. A Tua Palavra nos assegura isso. Pai, manifesta a Tua glória sobre essas vidas para que elas possam confirmar em seus corações a Tua presença. Deus, nós entendemos que a partir do momento que nos aprofundamos no relacionamento contigo, Pai, toda a solidão, toda a angústia e toda a dor que a solidão produz é dissipada, Pai, e eliminada das nossas vidas. Deus, obrigado pelo plano de salvação perfeito que há em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Seu amor se manifestou através de Jesus naquela cruz e alcançou-nos, Pai, anos e anos depois. Pai, mesmo nós, ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou. O Senhor deu o Seu Filho para morrer no meu lugar. Pai, eu reconheço isso. Quero declarar que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Pai, vem mesmo habitar no meu coração. Vem me conduzir, Pai, vem me levar a uma vida plena e abundante. Pai, é verdade que esta palavra apresentada no Salmo 24, verso 1, aonde há uma afirmação de que ao Senhor pertencem o mundo e tudo que nele existe. Pai, que nós não tenhamos essa dúvida no nosso coração jamais. Aliás, Pai, que tenhamos essa verdade gravada não só na nossa mente, mas como no nosso coração, para que, diante de toda e qualquer situação, Pai, nós possamos entender que tudo o que temos, Pai, pertence ao Senhor e que, portanto, devemos ter um coração cheio de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós reconhecemos que o Senhor nos dá muito além daquilo que nós necessitamos. Pai, gratidão no nosso coração, Pai, esta é a palavra. Somos eternamente gratos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, que toda esta onda da mídia, Pai, que toda esta onda do consumismo, do materialismo, do possuir, do ter, do ser, Pai, em nome de Jesus, que não sejamos corrompidos, Pai, pelas ofertas do mundo, mas que o nosso coração, Pai, possa estar centrado na Tua palavra, nas Tuas promessas e acima de tudo, Pai, que nós possamos mesmo, Pai, ajuntar tesouros no céu, aonde a Tua palavra diz que ladrão não rouba, Pai, e as traças não corroem. Pai, eu oro para que esta palavra possa verdadeiramente frutificar na minha vida e na vida dos meus irmãos que ouvem esta palavra neste tempo. E um segundo momento, Pai, que possamos também ter a certeza de que nós não devemos fugir ao Seu chamado e que devemos cumprir, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos propõe a fazer para a expansão do Teu reino. Gera, Pai, nos nossos corações de homens e mulheres do Senhor, Pai, coração obediente e disposto a Te servir, a Te amar e acima de tudo, Pai, a falar do amor do Senhor através do amado Espírito Santo que testifica Jesus Cristo em cada um de nós. Pai, que possamos, Pai, fechar todas as brechas aonde o orgulho tenta se infiltrar e, consequentemente, destruir a nossa vida de intimidade com o Senhor e de comunhão com os irmãos. Muitas vezes, Pai, nos impedindo de avançar no Teu reino. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter mesmo o caráter parecido com o Teu Filho Jesus, que possamos ser parecidos com Ele, que possamos seguir os exemplos de Jesus. Esse é o grande desafio para nós, cristãos, Papai. E nós sabemos que, embora seja muito difícil, embora isso pareça até impossível muitas vezes, nós cremos que podemos ser parecidos com Ele, porque Ele disse que poderíamos, que seríamos e faríamos até mais sinais, maravilhas e prodígios. Pai, mas nós necessitamos do Teu Espírito, pois é Ele que testifica Jesus em cada um de nós, que o Teu Espírito possa mesmo frutificar nas nossas vidas. Pai, a verdade é a Tua Palavra diz que aquele que ouve a Sua Palavra segue os Seus ensinamentos e vive de acordo com eles, Pai. É como um homem sábio que constrói uma casa na rocha. Pai, nós queremos e precisamos ter o nosso casamento e a nossa família estabelecida, construída num alicerce que é Jesus, o Seu Filho amado, nos ensinamentos e acima de tudo, Pai, na lição que Ele nos deixou de amor e perdão. Pai, que possamos ser homens e mulheres amorosos. Pai, que possamos ser perdoadores, entendendo que fomos perdoados dos nossos pecados naquela cruz por Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que quando há a separação, quando há a iminência da separação, do divórcio, Pai, é porque muitas feridas foram causadas, Papai, é porque há uma falta de perdão. Pai, nós queremos orar por essas vidas agora, colocar diante do Teu altar. Pai, nós entendemos que há marcas profundas, há feridas que machucam, há feridas que sangram ainda, Pai, mas nós entendemos que o Teu Espírito, o Bálsamo Santo do Céu, pode cauterizar estas feridas, começa a gerar o pedido de perdão nesses corações, Pai, Pai, que o arrependimento genuíno venha através do Teu Espírito, porque nós entendemos, Pai, que não há outra forma, Pai, que estes homens e estas mulheres possam entender, o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher deve honra e respeito ao seu marido, Pai, por isso, coloca mesmo este sentimento, esta palavra, que fique cravada nesses corações, Pai, para que juntos eles possam buscar a Tua presença, restaura, Pai, a amizade, restaura o respeito que se foi, traz de volta, Pai, o respeito, traz de volta o amor, a paixão, o desejo um pelo outro, traz de volta, Pai, o companheirismo, traz de volta a amizade, Pai, em nome de Jesus, o diálogo, Pai, nós cremos que o Senhor faz nova todas as coisas e por isso nós pedimos que o Senhor faça novo este relacionamento, que este relacionamento seja pautado na Tua palavra, na Tua presença, coloca no coração deste homem, coloca no coração desta mulher o desejo de te buscarem juntos, Papai, como casal, porque nós sabemos que o Teu poder opera de maneira grandiosa quando o casal te busca, oh Pai, que esta família possa ser fortalecida, Pai, em nome de Jesus, coloque no coração deles mesmo esta vitória certa, Pai, desperta o ânimo de lutar pelo casamento neste coração agora, este coração duro, Pai, que o Senhor possa vir mesmo com a Tua boa mão e trazer o quebrantamento, o arrependimento genuíno, Pai, para que a Tua obra seja completa. Deus, eu quero orar agora por vidas que Te conhecem, vidas que estão trabalhando na Tua obra, Pai, mas têm sofrido, têm sido convidados pelo inimigo a abandonar tudo, todo o tempo. Eu quero declarar agora, Pai, uma palavra de renovo sobre essas vidas, uma palavra de vitória, irmão, irmã, você que está caminhando com dificuldade, tendo mesmo o desejo de abandonar tudo, tem dúvidas no Seu coração. Eu quero dizer agora que o Seu Deus não é um Deus de dúvida e eu declaro um tempo novo sobre a Sua vida, sobre a Sua casa, sobre o Seu ministério para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Teu altar agora, irmãos e irmãs que neste momento, em suas orações, clamam ao Senhor que afaste a enfermidade, que afaste a solidão, que afaste a injustiça, a depressão, a dificuldade nos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, que essas vidas se sintam confortadas e amparadas por Ti nesse momento. Senhor, e que a partir desses problemas, dessas dificuldades, dessas tribulações que meus irmãos estão passando, eles possam entender que há um trabalhar do Senhor e que eles possam entender que há alguns propósitos que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas em momentos de dificuldades. Queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor hoje, lembrando e agradecendo ao sacrifício na cruz do Calvário pelo nosso amado Jesus, que possibilitou, Pai, que o véu fosse rasgado e que por isso, hoje eu tenho a certeza, Pai, de que quando eu oro ao Senhor, o Senhor ouve o meu clamor e por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero colocar agora a vida desses homens e dessas mulheres que têm enfrentado o vício, Pai, que estão na dependência total de drogas, de álcool, eu coloco diante do Teu altar. Pai, nós queremos declarar primeiro um tempo de paz sobre a vida dos familiares. Nós sabemos, Pai, como essas mães, como esses pais, esses irmãos, esses namorados ou namoradas têm sofrido, Pai. Nós sabemos como esse amigo próximo tem sofrido, Pai, tem realmente chorado por esta vida, Pai, tem realmente passado maus bocados, Pai, por conta do vício. E por isso, nós queremos primeiro pedir para que o Teu Espírito Santo venha confortar essas vidas, esses pais, essas mães, esses amigos, primos, esses parentes próximos, Pai, que têm enfrentado realmente toda a sorte de luta para tentar retirar do mundo do vício, Pai, este familiar. Pai, renova as forças, renova a esperança, dê mesmo um novo ânimo sobre essas vidas, Pai, para que não desistam e para que dobrem mesmo seus joelhos e clamem pela Tua poderosa mão. Pai, nós queremos apresentar agora cada uma dessas vidas, esses homens e essas mulheres, Pai, que têm sofrido com o vício. Pai, nós sabemos que não há outra forma senão pelo Teu Espírito. Pai, nada que façamos, Pai, é o suficiente para transformar uma vida, mas a Tua gloriosa presença, Pai, o manifestar do Teu Espírito, Pai, produz novidade de vida e por isso nós pedimos, amado Deus, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Pai, a Sua maneira, do Seu modo, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus sábio, nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que cremos, pensamos ou imaginamos. Então nós colocamos agora diante do Teu altar essa vida, crendo, Pai, que o Teu Espírito o convencerá ou a convencerá. Nós temos a certeza e já Te agradecemos, Pai, porque esta vida terá um encontro com o Senhor e nós sabemos, Pai, que aqueles que se encontram com o Teu amado Filho Jesus Cristo não permanecem da mesma maneira. A Tua palavra diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, que tudo se fez novo, Pai, que as coisas velhas já passaram e nós declaramos sobre essas vidas, vidas que estão dependendo de crack, de cocaína, do álcool, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres que estão na dependência de remédios, de psicotrópicos, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora libertos, nós declaramos, Pai, pela fé, esses homens e essas mulheres que tenham um encontro pessoal com o Senhor, Pai. É verdade, Pai, que os amigos são muito importantes nas nossas vidas, principalmente os bons amigos, aqueles que estabelecemos um laço de confiança, de respeito, de cumplicidade mútua. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter a sabedoria e, acima de tudo, possamos ter o Teu amor, Pai, porque a partir do Teu amor é que somos capazes de sermos bons amigos, amigos fiéis, leais, e assim, Pai, que nós possamos resplandecer a Sua glória nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Pai, muito obrigado por cada amigo que tem, amigos, Pai, preciosos, e como diz a palavra, muitos deles mais chegados que um irmão e que fazem realmente a diferença na minha vida sendo canais de bênçãos preciosas. Ó Deus, que toda raiva, todo furor, Pai, seja mesmo arrancado das nossas vidas, todo espírito de vingança, todo desejo, Pai, de retribuir o mal com o mal. Não, Pai, que possamos verdadeiramente demonstrar através das nossas atitudes qual é o nosso modelo, quem é a nossa referência, que é o Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ter sempre palavras amáveis e palavras, Pai, que promovam a paz, que assim seja, Pai, e que diante de qualquer situação nós possamos estar sempre prontos a ser amáveis e humildes. Pai, há tantos anos atrás, Pai, Salomão já nos dava a direção através da inspiração do teu amado Espírito, Senhor, de que devemos ser bondosos com os pobres, entendendo que desta maneira estamos fazendo ao Senhor, Pai. Deus, mas muitas vezes o egoísmo, o medo, as incertezas nos impedem, Pai, de praticar este princípio e esta direção dada pelo Senhor. Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus para que sejamos homens e mulheres mais confiantes no Senhor, mais firmes na tua palavra, Pai, e dispostos a derramar o teu amor ao nosso próximo. Deus, que o nosso caráter possa ser um caráter de Jesus, um caráter de generosidade, de amor, de compaixão, Pai, e que possamos fazer isso com alegria, entendendo que estamos alegrando ao Senhor. Pai, nos dias atuais temos visto famílias totalmente endividadas, famílias que estão escravas de dívidas com bancos, com cartões de crédito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar uma palavra de bênção sobre essas famílias, Pai, que possam juntos planejarem o seu orçamento, que possam distinguir, Pai, aquilo que é necessário daquilo que é supérfluo e que possam aprender a economizar. Mas ao mesmo tempo, Pai, que esta economia não seja e não se transforme em sovinismo e que esta economia também, Pai, não seja idolatrada por essas famílias. Pelo contrário, que elas possam entender que quem dá o sustento é o Senhor, Pai, e que é no Senhor que nós devemos e podemos confiar. Pai, que essas famílias possam ser abençoadas e terem, acima de tudo, as suas vidas financeiras restauradas pelo poder que há no Teu nome, Senhor Jesus. traga sabedoria, entendimento e graça a cada um de nós e que não erremos mais, Pai, não tropecemos nos mesmos buracos. Pai, que não erremos com as mesmas atitudes, mas que antes possamos lembrar, Pai, de que já passamos por ali e que devemos adotar outra postura, que devemos adotar uma outra palavra, que devemos agir de outra maneira e que nós possamos ser ousados ao receber do Senhor, Pai, uma promessa e ao receber do Senhor os planos que tem para as nossas vidas. Coloca mesmo, amado Espírito Santo, no coração de cada irmão e cada irmã que ouve a palavra neste tempo, coloca mesmo a ousadia de receber com alegria e com fé as promessas do Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Que seja feita a Tua vontade, Pai, na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, porque sabemos, Pai, que os Seus planos são maiores e melhores que os meus planos, pois eu creio, Pai, que a Tua vontade para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Eu oro agradecido no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a Palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Góspel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Góspel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.